E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Paulo Tarso, para quem não me conhece, eu vou estar mostrando para vocês, pessoal deixou no comentário do último vídeo, como que funciona o meu, como é que funciona o sistema do meu laguinho de peixe, criação de peixe, deixando claro que é um sistema de baixo custo, aqui não tem nenhum sistema caro, não tem lâmpada UV, não tem mídias biológicas compradas e esse tipo de coisa, sistema de filtragem é muito simples, qualquer um pode ter em casa e eu vou estar mostrando para vocês, para quem tiver curiosidade, quem quiser ter um sistema em casa, um laguinho de baixo custo, está ao alcance de qualquer um, eu vou estar mostrando para vocês, deixa eu chegar aqui no laguinho. Pessoal, aqui começa o meu sistema, aqui é um tanque escavado no chão, aqui se eu não me engano são quatro fieiras de tijolo, certo? Eu acho que duas para baixo e duas para cima, e aqui começa o meu sistema, aqui como vocês podem ver, aqui ó, o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma bomba dessa de, dessas piscinas desmontáveis, essas piscinas infláveis, que eu não estava usando essa bomba, então eu coloquei no fundo desse corso, como eu disse, é sistema de baixo custo, eu prefiro assim, eu não gosto de ter que comprar tudo, tudo em uma beijada, tudo novinho, eu prefiro estar fazendo, montando, inventando, assim que eu gosto de fazer, é vendo funcionando, então, aí tem esse lago, tem a rampinha, como eu já disse em outro vídeo, eu tenho, tem as tartaruguinhas, nenhuma delas eu comprei, são todas as tartarugas que foram degradadas, degradadas, porque o pessoal sabe que eu tenho um tanquinho de peixe e começou a aparecer tartaruga, e algumas foram oferecidas a mim, né, o pessoal disse que não tinha mais como ter no aquário, que estava muito grande, então a tartaruga cresce, pessoal, então antes de comprar, você pense duas vezes, tem tartaruga que chega 20 centímetros, 30 centímetros, antes de comprar você pense duas vezes, tartaruga precisa de sol, precisa de um espaço, rampa, que ela gosta de pegar sol, ficar fora d'água, não adianta você comprar a tartaruga e colocar dentro do, de um aquariozinho, que não, ela não vai viver, não vai viver feliz, então pessoal, aqui começa o meu sistema, nesse lago escavado, aquela bomba, essa bomba que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo que sai a mangueira, né, então, aqui começa o meu sistema, essa mangueira, vem para esse filtro aqui, deixando claro, pessoal, que esse meu sistema, já tem mais ou menos 8 anos funcionando, tá, não é nada que eu inventei agora, que estou vendo se vai funcionar ou não, já tem mais ou menos esse tempo aí, daqui, daqui, aquela bombinha joga para cima, e o resto ela vem descendo por gravidade, certo, ela vem para esse tanquezinho, eu não tenho certeza quantos litros tem esse tanque, é do tipo de uma manilha dessas de, 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 pessoal faz esgoto, né, eu acho, faz esgoto na rua, aquelas manilhas de ferrocimento, então, aqui eu tenho os peixinhos também, não sei se vai dar para ver os peixinhos aqui, tem os peixinhos aqui dentro, e daqui ela vai descendo por gravidade, daqui dessa manilha, a água sai, ó, tá aqui o caninho, ela sai, lá para aquele, para aquela caixa d'água lá de trás, daqui sai a minha manilha, sai da manilha, vai para aquela caixa d'água lá atrás, ali o pessoal deve estar se perguntando, ué, mas que é aquilo, um aquário, ali é o que se chama de aquário invertido, pessoal, para quem tem tanque no quintal, se coloca um aquário invertido, eu já tive muitos aquários, eu já tinha, tive uma época que eu estava com cinco aquários em casa, hoje eu só tenho os tanques, só, certo, tem umas carpinhas aí, algumas carpas, então, se chama aquário invertido, porque aí, aí ela sobe acima da lâmina d'água, ela sobe por causa que ela entra no aquário, né, no caso ali, como dá para ver, o aquário é fechado em cima e aberto embaixo, então, dessa caixa d'água, corre esse caninho ali, o ladrão, certo, pessoal, e vem para cá, vem para cá, aqui tem umas plantinhas, tem um junco, tem um junco, tem a Vitória Régia pequena ali, estava até com flor aberta ainda há pouco, certo, pessoal, aqui eu tenho alguns, alguns, é, Kingels, Kingels, e seis, eu acho, é, Molinésia Prata, eu tirei os espadinhos que tinha aqui dentro, para deixar mais espaço para os Kingels, e para os Molinésia Prata, então, está aqui, ah, está, deixando claro, essa, essa primeira manilha aqui, pessoal, tem mais ou menos, é, 250 litros, acredito eu, deve ser isso, eu posso estar, está, está equivocado, e essas caixas d'água, tem, 500 litros cada uma, certo, 500 litros, mais um pouquinho ali do aquário, que fica acima da lâmina d'água, 500 litros cada, caixa d'água, e aqui, tem quase mil litros, como eu já mencionei, nesse escavado, então, assim funciona, o meu sistema, ah, mas o, a filtragem, como é que funciona a filtragem, então, aqui, como dá para ver, esse ladrão da caixa d'água aqui, não sei se vai dar para ver aqui, deixa eu ver, esse ladrão, ele, ele puxa lá do fundo, ele puxa lá do fundo, da caixa d'água, certo, puxa lá do fundo, e essa bombinha ali, a bombinha, ela joga, para cá, eu não uso perlon, eu não gosto de perlon, essa manta, tem a referência dela, eu compro ela, é bem baratinha, compra no mercado livre, essa manta, que ela é mais firme, ela é mais firme, então, a cada, é, uma semana, alguma coisa assim, eu só tiro essa mantinha aqui de cima, eu tiro essa manta, e passo uma pazinha, boto essa manta lá no chão, passo uma pazinha, tiro todo o adubo para botar nas plantas, passo a mangueira, ela não está limpinha, diferente do perlon, ela não, não fica se desmanchando, não fica toda mole, ela é uma mantinha mais firme, entendeu, e, aí é isso pessoal, o pessoal perguntou aí no vídeo, nos comentários do último vídeo, esse é o meu sisteminha aqui, aí eu tenho aqui, eu tenho dois, aqui no tanque do chão, tenho dois, dois tambaqui, tambaqui é isso, é, tambaqui, e tem os espadinha ali, muita espadinha, que nasceu aqui no sistema aqui, tem as carpas, ali no, nessa última caixa d'água, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou, eu vou finalizar ele, qualquer dúvida, o pessoal deixa aí, que depois eu gravo outro vídeo, lembrando pessoal, esse sistema aqui eu tenho, oito anos, se não mais, já funcionando, dessa forma, tá, eu não tenho lâmpada UV, não tenho, é, mídias biológicas compradas, não tenho nada desses, então é baixo custo, ah, outro detalhe, outro detalhe, que é, para mim é muito importante, para quem está vendo esse cano branco, esse cano branco, vem da calha, do telhado da garagem, vem da calha, do telhado da garagem, então, toda chuva, toda chuva, cai nessa caixa d'água, eu recomendo muito, que façam isso, quem tiver laguinho, porque é primordial, renovação de água, cai na caixa d'água, a água da chuva, vem passando por gravidade, para esse, e vem para esse tanque do chão, certo pessoal? Vem para esse tanque do chão, e a bombinha, joga de volta, e fica fazendo esse, esse rodízio de água aí, essa circulação de água, então é muito importante, a renovação de água, a comidinha, eu dou uma vez por dia, comidinha, como é tanque, é, os mosquitos aqui, tenta a sorte, né, tenta a sorte aqui, mas não, não se cria nada, de mosquito, de larva, nesse tipo de sistema, não se cria nada, onde ter peixe, não cria bicho nenhum, então é isso pessoal, eu vou finalizar por aqui, beleza pessoal, é, tudo de bom aí, qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, beleza, quem tiver laguinho, quiser deixar nos comentários aí, para mim entrar no canal, para me dar uma olhada também, eu agradeço, eu gosto muito de, de interagir com o pessoal, beleza, então tá bom pessoal, forte abraço a todos aí, e até a próxima, valeu!